Tu te esfumarás, me neblinarei Sobre os telhados, galáxias azuis Sonambularás, te voltearei Gatos lambendo as estrelas Wendy, Peter Pan, sem o amanhã Nunca pra nós dois é sempre cedo Marietarás, eu buarquirei Em dois cavalos com asas de luz Tu te nublarás, me eclipsarei Nuvens em nossa cabeça Toma, Peter Pan Só um exotar, pra que tanto amor Não te enlouqueça Plaga no mar Plaga no mar Por que não dormi? Tu desabarás, eu despegarei E o mar azul vai nos cobrir E o mar azul vai nos cobrir E o mar azul vai nos cobrir